Tudo filmado, assalto na saída da escola no Gama. Quem conta é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você, bem-vinda. Oi Henrique, boa noite a você também, a todos que nos assistem aqui no Cidade Alerta DF. Bom, a gente consegue ver inclusive graças às imagens das câmeras de segurança exatamente o que aconteceu nesse dia. Tudo foi feito, tudo aconteceu na sexta-feira, última sexta, por volta das 6 horas da tarde, mas só agora essas imagens foram obtidas que tragem justamente esse relato. Uma adolescente acompanhada da sua irmã foi deixar Henrique, a sobrinha, na escola e depois ela foi buscar essa sobrinha na escola. Quando as três estavam voltando para casa, já ali na quadra 49 do Gama, pertinho da escola classe 19, no meio da rua, elas foram abordadas por uma assaltante. Na verdade, um veículo acabou passando por elas, ele para, alguém dentro do carro continua ali, mas uma mulher desce, já anuncia o assalto, aborda essas três jovens, então, ali na região da quadra 49 do Gama, comete o crime, na sequência volta tranquilamente, Henrique, para o carro e foge. As três jovens acabam indo para casa, informam a família do que aconteceu absolutamente nervosas e tentando ainda se situar diante da situação, e aí sim, a família as conduz à delegacia onde uma ocorrência é registrada e agora a 14ª delegacia de polícia investiga esse caso. É uma ação extremamente rápida, mas chama a atenção pela tranquilidade. De carro, eles param o carro, uma pessoa desce, faz a abordagem. Nós conversamos com a mãe de uma das vítimas. Vamos ouvir. Ela chegou nervosa, porque eu até pensei que era brincadeira, pelo que ela estava falando, que era brincadeira, mas aí quando ela, que eu vi que o olho dela estava cheio de lágrimas e as duas meninas estavam se tremendo, aí foi que caiu a minha ficha que eu acreditei que ela estava falando. Pela característica que ela me falou, eu sabia mais ou menos quem foi, né? Tanto que eu sabia onde ela estava, liguei no 190 para falar para eles onde ela estava. O que eles me informou foi que eu não podia. Eles não podiam vir porque eu não podia colocar na cadeia uma pessoa inocente sem eu não ter provas. Sem provas. Eu fico revoltada porque, como é que uma pessoa coloca uma faca em três crianças, duas crianças e numa menina de 17 anos para tomar o celular. Porque a minha preocupação mais foi dela pegar e fazer alguma coisa com ela. Graças a Deus que ela não fez, porque eu sei que ela é capaz. Pode ser dependente de química. Por ela ser uma drogada, uma usuária de droga, eu acho que ela é capaz sim. Eu registrei uma ocorrência na 14ª, falaram para mim que ia fazer uma investigação, só que eu encontrei o vídeo mostrando o assalto e tudo. E eu resolvi jogar nas redes sociais. O que eu quero é só a justiça, só isso. Aí, Ari, vamos dizer assim, nós temos então uma identificação parcial de quem seria essa pessoa através de familiares. É evidente que nesse momento a Polícia Civil está investigando isso com mais força para daqui a um pouquinho dizer para todos nós se essa família está certa ou está errada e colocar essa pessoa ao lado do comparsa ou da comparsa, que está no volante, a gente não sabe, na cadeia, não é isso? É isso mesmo, Henrique. Foi essa a situação. A família conseguiu ali, através das imagens, chegar à identidade de uma mulher que seria, inclusive, usuária de drogas e que já cometeria crimes corriqueiramente ali na região do Gama. Essa mulher, inclusive, segundo a família dessas vítimas, teria já passagens por homicídio. Mas acabou que essa mulher não foi presa. A polícia está ainda investigando esse caso. Não há presos, inclusive. E as meninas, Henrique, que foram assaltadas, então abordadas com uma faca, não souberam também precisar se a pessoa que estava dentro do carro era um homem ou uma mulher, o motorista desse veículo, e se havia ou não mais pessoas no banco de trás. Então, a Polícia Civil agora ainda está investigando toda essa história para, de fato, ter certeza de quem foram os autores desse crime e poder, então, chegar à prisão de cada um deles. Fato é que essas meninas acabaram aí sendo, levando um baita susto, né? O celular de uma delas foi tudo o que foi levado. Até agora, esse aparelho também não foi recuperado, Henrique. Chama a atenção também, não é, Ari? Nessa imagem que a gente está vendo e revendo aqui, do carro. Está muito fácil para a polícia puxar essa placa. A gente daqui tem uma dificuldade, mas a Polícia Civil tem, com seus equipamentos, condições de puxar essa placa, o que facilita para que eles possam chegar nessas pessoas aí. Sabe lá se esse carro também não é roubado. Não é isso, Ari? Exatamente, Henrique. A informação que a gente tem, inclusive, é a seguinte. Como essa mulher, que seria a autora desse crime, é conhecida na região, a família dessas jovens conseguiu, de alguma forma, acionar alguém próximo a essa mulher que falou com ela e perguntou, olha, foi você que roubou ali as meninas? Segundo a informação da família, ela teria dito que sim, que já teria, inclusive, passado para frente esse celular aí, fruto do roubo, mas que poderia se redimir, Henrique, conseguindo um outro celular para dias depois entregar para essa menina. Como ela conseguiria esse celular? Se fazendo outro furto, outro roubo, a gente não sabe. Fato é que é sim possível que não só esse outro possível celular, como também o veículo usado nesse crime, seja produto de furto, de roubo. Por isso, a polícia precisa ficar em cima para investigar esse caso e é por isso que a polícia também conta com a ajuda da população neste momento. Se todo mundo estiver aí nos assistindo e alguém identificar esse veículo, essa mulher, viu esse carro parado ali perto de casa, perto do comércio recentemente, que faça a denúncia através do 197. Isso, diz que denúncia 197 é a imagem. Mais uma vez no ar para você e eu agradeço. Obrigado. Obrigado.